Música Autoridades, civis e militares prestigiaram a troca de comando do 2º Batalhão de Engenharia e Construção Música O ex-comandante fez um balanço das atividades do 2º BEC O 2º Batalhão de Engenharia e Construção é um batalhão histórico Um batalhão que tem um acervo de obras espetacular Mas nesses dois últimos anos tivemos a chance e a oportunidade de participar Na conclusão do projeto de integração de São Francisco No trecho que nos foi indicado pelo governo federal A duplicação da BR-101 Nordeste no estado da Paraíba Aeroporto de São Luís Um trecho da BR-101 em Alagoas E agora mais recentemente aqui no estado do Piauí Voltando a fazer obras no Piauí depois de alguns anos A BR-135 no trecho que liga Bertolini a Eliseu Martins A solenidade foi presidida pelo general de brigada Carlos Alberto Marcial Teixeira Comandante do 1º Grupamento de Engenharia O 2º Batalhão é hoje o maior batalhão de engenharia do exército Sem dúvida nenhuma E o Coronel Siqueira que esteve à frente desse batalhão durante dois anos Deixa um exemplo de liderança e de administração de obras públicas Para o novo comandante que está chegando Eu já disse para ele que ele tem uma responsabilidade muito grande Depois de acompanhar o desfile da tropa O novo comandante do 2º BEC Acompanha a passagem dos veículos militares O Coronel Marcelo Pereira Lima de Carvalho Assuma uma tropa com pouco mais de mil soldados E 56 anos de história do 2º BEC no Piauí O comandante destacou a parceria com o governo do estado Para obras importantes como a construção e duplicação De um trecho da BR-135 no Piauí As nossas principais metas são Primeiro, dar continuidade ao projeto de longo prazo Estabelecido para o 2º Batalhão de Engenharia de Construção Na parte de cooperação com o estado do Piauí e o nordeste brasileiro Temos já em tratativas com diversos órgãos da administração pública Novas obras para o nosso batalhão Obrigado! 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 Obrigado!